Obras falsificadas? Grandes falsificadores? Eles existem. Vamos falar sobre os 5 maiores falsificadores da história da arte depois da vida. Oi, sou eu Amanda aqui novamente no Arte Para Você e hoje vamos falar sobre um assunto um pouquinho diferente. Vamos falar sobre alguns dos maiores falsificadores de arte de todos os tempos. Alguns viraram até meio que celebridades assim on their own rights, né? Ficaram famosos por si próprios. E acabaram alguns até tendo carreiras interessantes, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Quem passou um tempinho na cadeia? Quem achou que estava fazendo um protesto? E as diferentes motivações e o que aconteceu com esses falsificadores que não deixam de ser criminosos, evidentemente. Mas antes, vou lembrar a vocês, vou pedir aquele like no vídeo para ajudar a chegar a mais pessoas. Vou pedir que se inscrevam caso ainda não sejam inscritos no canal. que me ajudam muito também, ajudam na divulgação dos vídeos, ajudam aqui no meu trabalho, ajudam a divulgar o que eu estou fazendo. Então vamos falar sobre alguns, no caso cinco, dos maiores falsificadores de arte de todos os tempos e as suas histórias meio absurdas. Quinto, Han van Mieggren. Han van Mieggren, nascido em 1889 e morto em 1947, é considerado por alguns como o falsificador mais popular do século XX. O pintor holandês especializou-se na criação de novos, com muitas aspas, é claro, Johannes Vermeers e Pieter de Hox. Ele passou seis anos aperfeiçoando seu uso de materiais e técnicas de pintura e comprou telas autênticas do século XVII para criar suas falsificações. Suas obras mais famosas são, sem dúvida, seus Vermeers, inspirados nas pinturas de Michelangelo, que foi um dos maiores falsificadores do seu tempo, A Ceia em Emmaus e A Última Ceia I. Mas como os especialistas em arte foram enganados na década de 1930? O van Mieggren pediam especialistas de confiança dos antigos mestres, que também foi enganado por sua pintura excepcional, o doutor Abraham Bredius, para autenticar seu trabalho. A Ceia em Emmaus foi então comprada pela Sociedade Rembrandt em 1977 por 520 mil florins, cerca de 5 milhões de dólares hoje, e entregue ao Museu Boimans van Bödingen. Ah, gente, isso é holandês, não sei falar isso não. Em Rotterdam, onde ela e outras três falsificações de Vermeer ainda existem hoje. Van Mieggren ficou famoso com a venda de sua cópia de Vermeer Cristo com a Adúltera, ao Reichmachhausgund nazista, e braço direito de Adolf Hitler, famoso com a venda de sua cópia de Vermeer Cristo com a Adúltera, ao braço direito de Adolf Hitler, Hermann Böding, que tocou 137 pinturas de sua coleção para que ele pudesse possuir a falsificação desconhecida. Em maio de 1947, as forças aliadas descobriram sua pintura em uma mina de sal que Böding usava para esconder suas obras. Todos eles acreditavam que era um Vermeer e rastearam a propriedade até Van Mieggren, que foi preso por ajudar e ser cúmplice do inimigo. Ele morreu de um ataque cardíaco durante o julgamento. Vamos concordar que é um esforço um pouco hercúleo, porque quem é que fala holandês? E olha que eu tenho duas grandes amigas. Uma das minhas melhores amigas foi casada com um holandês e uma outra, que também nós três somos amigas entre si, morou alguns anos em Aya, na Holanda, mas acho que nenhuma nem outra é totalmente fluente no holandês, mas certamente é melhor. Porque eu posso pedir ajuda para elas para um futuro vídeo que eu seja obrigada a pronunciar alguns desses nomes impronunciáveis em holandês. Mas, continuando, peço desculpas pelo meu holandês, continuando para a próxima. Tony Tetro. O falsificador de arte americano Tony Tetro, nascido em 1950, fez muito barulho durante as décadas de 1970 e 80 com suas obras que iam dos velhos mestres aos do pós-guerra. Suas obras incluíam criações no estilo de Rembrandt, Joan Miró, Marc Chagall, Salvador Dali e Norman Brockwell, além de vários outros artistas. Tetro nunca foi à escola de arte, mas simplesmente gostava de pintar e copiar obras em seus primeiros anos. Tetro disse em uma entrevista, peguei um livro chamado Fake e estava folhando as páginas e pensei, eu poderia fazer isso, então fiz. Ele foi para casa e começou a aprender sobre os materiais que os artistas usavam e como isso afetava não apenas o envelhecimento, mas também a aparência geral da peça. No início, ele foi a uma pequena casa de leilões na Califórnia, onde apresentou um desenho de Amadeu Modigliani ao dono, que sabia que era falso, que ofereceu a Tetro em 1600 por ele e depois vendeu por muito, muito mais. Depois de um tempo, Tetro também criou várias falsificações para a mesma casa de leilões, depois também foi a outros marchandes para oferecer suas obras. De acordo com Tetro, todos sabiam que as obras eram falsificações e ainda as vendiam para clientes informados que só queriam algo para combinar com seus tapetes. Depois de viver um estilo de vida pródigo e rico por 10 anos, seu trabalho foi descoberto em 1988 pelo artista Iro Yagamata, que viu um de seus próprios trabalhos como falso em uma venda. Durante o julgamento, Tetro perdeu toda a sua fortuna e contou com um defensor público, mas se saiu razoavelmente bem. Ele recebeu somente 200 horas de serviço comunitário durante as quais pintou um mural e passou apenas um ano na prisão. Mais recentemente, Tetro afirmou que várias obras de arte dadas a Dumfries House do príncipe, agora rei Charles, como empréstimo foram realmente criadas por ele. Isso inclui supostas pinturas de Claude Manet, Pablo Picasso e Dali. Terceiro, Wolfgang e Hélène Beltratti. Parte do século XXI, Wolfgang Beltratti pode ser o homem que enganou a todos para ganhar cerca de 20 a 50 milhões de dólares com a venda de suas falsificações. O artista alemão e sua esposa, Hélène, não pararam na falsificação de arte. Eles passaram a criar uma história inteira de fundo para cada obra que vendiam, venganar o homem que acreditava ser o especialista absoluto em Max Ernst, Werner Spies. Spies foi convidado a olhar uma pintura que os Beltratti alegavam ter sido criada por Max Ernst. O especialista entrou no quarto dos Beltratti, onde estava pendurado sobre a cama, e declarou que era real ali mesmo. De acordo com Hélène, a esposa de Ernst viu a falsificação e afirmou que foi o quadro mais bonito que Max Ernst já pintou. O casal foi pego em 2008, quando o exame foi realizado em uma pintura que eles venderam. Em Red Picture with Horses, os especialistas descobriram o pigmento, o titanium white, que não existia nas pinturas de 1914. Os Beltratti pegaram 4 e 3 anos de prisão cada um e tiveram que pagar inúmeras compensações e indenizações. Ainda hoje, acredita-se que mais de 200 pinturas de Wolfgang ainda estão em instituições de arte, coleções particulares e no mercado de arte. Quando foi julgado, só admitiu 14 falsificações. Beltratti foi tema de um PMA documentário chamado Beltratti The Art of Forgery, que elevou ainda mais seu status e acredita-se que hoje ele ganha milhões com suas próprias obras de arte. O próximo, a família Greenhog. Falsificação era um assunto de família. Ao longo de 17 anos, o artista britânico Sean Greenhog, nascido em 1960, vendeu muitas obras para museus e galerias do mundo todo com a ajuda de seus pais e seu irmão. A carreira de Greenhog na falsificação artística começou quando ele tinha apenas 13 anos e vendia barro e outros objetos de cerâmica em mercados de pulgas e alegava que era uma atividade. Ele, então, trabalhou apenas para um negociante de arte, conhecido como Tom, para quem criou várias cópias de obras, mas depois a dupla teve um desentendimento e o Greenhog começou a trabalhar sozinho. Depois de aperfeiçoar as suas habilidades de pintura, ele aprendeu a forjar a proveniência de uma obra de arte. Ele afirmou que não importa quantos erros, os revendedores eram sempre surpreendidos pela procedência. Muitas vezes mal olhavam o trabalho. Quando começou a trabalhar com a família, seus pais eram responsáveis por abordar os clientes e seu irmão administrava a parte monetária do negócio. No entanto, depois de vender uma estátua intitulada Amarna Princess por 440 mil libras esterinas para o Museu Bolton, a família ficou um pouco descuidada. Eles tentaram vender mais relevos a sírios com a mesma proveniência que o Museu Britânico estava interessado em comprar. No entanto, o museu encontrou anomalias nas obras e informou a unidade de artes e antiguidades da Scotland Yard que prendeu a família. Durante sua prisão, Sean Greenhoff escreveu um livro de memórias intitulado A Forger's Tale, que conta seu lado dessa história incrível e também afirma que ele é o artista por trás da obra La Bela Principeça, que é atribuída a Leonardo da Vinci e trancada em um cofre em um local secreto na Suíça. E para terminar, Tom Keating. O inglês Tom Keating, que já faleceu, morreu em 1984. É possivelmente um dos únicos falsários que não criou falsificações somente por dinheiro, mas para fazer uma declaração. Ele acreditava que o mundo da arte existia uma moda de vanguarda elitizada e elitista excludente, com críticos e comerciantes muitas vezes coniventes para inserir seus próprios bolsos à custa de colecionadores e de artistas empobrecidos, vindo de uma família terrivelmente pobreza. Criou falsificações de artistas como Rembrandt, Degay e Mosegliani. Inicialmente, ele estudou na Goldsmith University e também ensinou pintura ao longo dos anos, onde também conheceu sua esposa a 30 anos mais nova, Jane. A intenção de Keating era mostrar ao mundo como o mundo da arte era falho e ele deixou bombas de relógio em seu trabalho, pequenas pistas seriam detectáveis pelos especialistas se eles quisessem realmente examinar a autenticidade do trabalho. Ele foi descoberto em 1970, quando Geraldine Norman enviou 13 obras atribuídas a Samuel Palmer a um laboratório para serem analisadas cientificamente. Os testes concluíram que eram todas falsificações. Foi o irmão de Jane quem contou a Norman sobre Keating e seu trabalho. Tanto Jane quanto Keating foram presos e Jane prometeu testemunhar contra ele depois de se declarar culpado, mas todas as acusações foram retiradas contra Keating devido à sua saúde muito precária. Jane ainda tinha de cumprir uma pena de prisão. Após sua morte, as obras de Keating aumentaram consideravelmente de valor e ainda hoje são populares no mercado de lenões. Acredita-se que cerca de 2 mil das suas falsificações ainda circulem no mundo da arte. É interessante essas histórias. A gente vê como às vezes demora até essas falsificações serem descobertas. E aquela família formou uma quadrilha. Eles não falsificavam apenas as obras, mas falsificavam também toda a provenance. Vocês têm também gostado desse vídeo? Me contem aqui nos comentários se vocês gostam desses vídeos que eu falo menos sobre um artista, um movimento em si, sobre essas histórias também interessantes sobre o mundo da arte. Então, no próximo vídeo. Tchau! Tchau!